O crime aconteceu no município de Crateus. Daniel Soares Rodrigues, de 20 anos de idade, conhecido como Dani Rodrigues, acabou tendo o corpo encontrado em um matagal, na rua Cacimbão, no bairro dos Venâncios, em Crateus. Segundo informações, Dani Rodrigues, como era conhecida, simplesmente tinha saído de casa na terça-feira e só foi encontrado ontem, o corpo foi encontrado já sem vida nesse matagal. Dois suspeitos foram encaminhados até a delegacia de polícia e em depoimento negaram ter cometido o crime. Acredita-se que a Dani foi morta a pauladas, mais um crime acontecendo no interior, a Dani que era travesti, enfim, acabou sendo morta lá no município de Crateus e está dando grande repercussão. Outro fato de repercussão, mas que aconteceu aqui na região do Cariri, foi referente a um homicídio que aconteceu em outubro do ano passado. Pois bem, esse homicídio teria sido cometido por um policial militar, o sargento da PM J. Martins, também conhecido como João Genival Martins, isso lá no município de Porteiras. Pois bem, o Tribunal de Justiça da Terceira Câmara Criminal manteve a prisão preventiva do sargento J. Martins, que é considerado foragido, já que ele tinha esse mandado de prisão preventiva e não se apresentou à polícia. Para entender bem o caso, a Irani seria esposa, aliás, Iraci, perdão, Iraci Soares de Oliveira, de 48 anos, seria esposa do Arlindo Belo da Silva Júnior, de 30 anos de idade. Ela estaria em desavença com o marido por conta do dinheiro que o casal recebeu, mas não estavam querendo aí ter essa divisão e acabaram se separando. Dentro desse entreveiro, a Iraci teria tramado contra o próprio marido. O genro dela, o Marley Aparecido Bernardino Medeiros, é quem teria contratado o sargento J. Martins para executar, no caso aí, o Arlindo. E ele teria feito isso com a ajuda de um outro policial militar, só que um policial lá do estado de Pernambuco, o Cícero Ramiro Araújo Targino, de 36 anos. Tanto o policial como a Iraci e o genro dela estão presos. Já o sargento J. Martins, não. Ele, na época do crime, já estava afastado da polícia devido a problemas de saúde. Ele estava com licença por conta de problemas de saúde. Bom, nós entramos em contato com o advogado de defesa dele, o Alex Silva. Ele informou que tem ciência da manutenção da prisão preventiva através do Tribunal de Justiça, mas também falou que em agosto, no dia 1º de agosto deste ano, entrou na Justiça com um pedido para que ele pudesse, o cliente dele, no caso, o sargento J. Martins, pudesse apresentar espontaneamente à polícia, mas que ele não ficasse preso na 5ª companhia em Fortaleza, e sim no 2º Batalhão de Polícia Militar em Juazeiro do Norte. Ele alega que o sargento tem problemas cardíacos, é hipertenso e ainda há uma preocupação com o coronavírus. E, segundo o advogado, o cliente dele alega também inocência que ele não teria praticado esse homicídio, o qual é colocado como suspeito em outubro do ano passado. A gente, enfim, está acompanhando esse caso. O advogado disse que não sabe ainda o paradeiro, foi contratado através da família do sargento J. Martins, mas que tem a informação de que o sargento estaria, sim, disposto a se apresentar à polícia, mas que gostaria de ficar preso no 2º BPM, próximo da família, até por preocupação devido a todas essas questões de saúde que ele tem que conviver, como hipertensão, também problemas cardíacos e ainda essa preocupação com a pandemia, foi o que alegou o Alex Silva, advogado de defesa do sargento João Genival Martins.